Olha, novos empreendedores buscam oportunidades de bons negócios na maior feira de franquias do mundo. O evento acontece de hoje até sábado nos pavilhões do Expo Center Norte aqui em São Paulo. De artistas conhecidos a atletas consagrados. É legal pra gente mostrar o esporte, no caso aqui o tênis de mesa, mostrar a diferença do ping-pong pro meu esporte. A feira dá espaço até para animais. Olha só o tamanho do cachorro. E ele ficou ali, só observando os grandes negócios. Tudo para chamar a atenção dos futuros colegas de trabalho. Afinal, essa é a maior feira de franquias do mundo. São esperados mais de 63 mil pessoas nos quatro dias de exposição. E esse ano nós abriremos mais 11 mil pontos de venda, gerando 100 mil empregos diretos a mais, o que vai ajudar um pouquinho a tentar melhorar esse PIB. E para quem está com pouco dinheiro, mas deseja alçar voos altos, a feira oferece micro franquias que variam entre 15 e 80 mil reais. O sonho de voar também pode se realizar aqui no evento. Basta sentar em um simulador como este aqui e deixar a imaginação te levar às alturas. Do ar para a terra. Os produtos naturais chamaram a atenção de Caio. E não é uma coisa só profissional, não. Os alimentos orgânicos já fazem parte da vida dele há muito tempo. Eu sou consumidor de produtos orgânicos há mais ou menos uns dois anos. E como eu já estudei gastronomia, então eu sei os benefícios que esse tipo de produto pode trazer para o nosso organismo. Carlos Alberto comprou uma micro franquia em setembro do ano passado. De funcionário, virou patrão. Estou no quarto mês de operação. Esse mês a gente está chegando no ponto de equilíbrio, o que é bastante interessante e promissor, porque um negócio que já você chega no ponto de equilíbrio em quatro meses, realmente ele mostra que vale a pena. Não é qualquer negócio hoje que você consegue um resultado desse em tão pouco tempo. Desejo que a Suzana acaba de realizar. Ela assinou um contrato e agora tem o seu próprio negócio. Estou muito feliz. Agora não é a massa, né? Na massa é mãos na terra. E bola para frente. A feira é assim. Um espaço democrático para todos os públicos, gostos e paladares. Olha, é muito bacana a gente ver as pessoas tentando um novo negócio. Mas nem sempre é mil maravilhas não. Eu conheço muita gente que já abriu franquia e quebrou a cara. Precisa tomar muito cuidado, estudar bastante o negócio antes de abrir, hein? São sete...